Bom dia, professor Pereira. Bom dia, professor Pereira. Passo Pereira. A corrente é possível seguir as jornadas com o jogo e a certificação de terapia. Há uma rivalidade, não é? Um lugar muito especial, mas é uma proximidade. Que dificuldades é que o passo pode encontrar nesta equipe? O passo vai encontrar as dificuldades inerentes a uma deslocação ao campo de uma equipa que em sua casa é internacionalmente difícil. Uma equipa muito experiente de Ligadora. Uma das equipas mais experientes desta Ligadora. Que tem muito boa qualidade de jogo. Está absolutamente tranquilo na tabela classificativa. E vai querer dificultar ao máximo a missão do Passo Pereira. Vamos... penso que preparámos bem o jogo. Vamos à procura dos três pontos. Como é habitual na equipa do Passo Pereira. Agora sabemos que vamos ter pela frente um adversário muito difícil. Uma equipa servida dos jogadores com grande qualidade e fundamentalmente com grande experiência. O treinador também experiente. Prepara normalmente bem as suas equipas. Por conseguido, contamos com um jogo difícil. Mas, digamos que... Dizer que é um jogo difícil é constatar um facto que é perfeitamente natural nesta Ligadora. Não há jogos fáceis. Jogar fora então é sempre tradicionalmente difícil, seja em que campo for. A dança do Passo Pereira, que é a melhor da segunda Liga, tem sido bastante consistente em toda a equipa. O Jair Piocho, no próximo ano, não vai jogar. Isso poderá destabilizar um pouco? Digamos que os mecanismos estão... Não, os mecanismos estão trabalhados. Os jogadores sabem perfeitamente qual a função de cada posição, qual o que nós pretendemos de cada jogador em cada posição. Porque, no seguinte, entendemos que não vai haver grandes alterações. É evidente que gostaríamos de jogar com aqueles que estão mais mudados, mas os que estão de fora também nos dão o máximo de garantias e confiamos plenamente que irão fazer uma boa exibição, tal e qual tem acontecido sempre que são chamados a competir. Neste momento, o nosso segundo plantel é grande. Já há uns dois que tiveram um esforço, mesmo os treinos e tudo. A equipa fisicamente está preparada para estas últimas duas jogadas? Está, está, está. E demos uma boa resposta, inclusive da segunda parte do Antônio Estoril, demos uma resposta muito positiva. Jogamos com uma intensidade muito alta. Agora é evidente que precisamos, temos alguns jogadores que teremos que poupar um bocadinho durante a semana para que possam, ao domingo, exteriorizar todas as suas capacidades. Estamos a fazer essa gestão. O plantel é suficientemente grande em termos de quantidade e qualidade para que possamos fazer algumas alterações sem quebras de rendimento. O estado de Grafiel, quando o Passos Ferreira vai jogar, tradicionalmente deverá ser muita gente de Passos Ferreira. Este jogo ao sábado e amanhã não poderá ser um inibidor? O jogo ao sábado é inibidor. É evidente que Passos Ferreira ao sábado e amanhã é um dia muito importante em termos de negócio para a generalidade das pessoas de Passos. O sábado e amanhã é um dia muito importante, o que vai com certeza e seguramente tirar gente neste jogo. De qualquer forma, o Passos Ferreira tem sido acompanhado sempre um bom número de apoiantes que têm sido fantásticos. E daqui vai um abraço para eles por todo o apoio que nos têm dado fora de casa mas fundamentalmente em casa, onde têm tido casas muito boas e o apoio deles tem sido fundamental. Temos o Natan, temos o Pius, temos o Ayombo e temos o Bruno. O Ayombo também? O Ayombo teve um problemazito no joelho, não me parece que seja nada de grande mas qualquer das formas está impedido de dar o contributo. Pup, 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 pup.